Olá, boa tarde, tudo bem com você? Meio dia em ponto, hora boa, hora do almoço e é hora do SBT e você. Estamos ao vivo para toda a nossa região e é uma alegria muito grande contar todos os dias com a sua companhia. Quero dar os parabéns à cidade de Piacatu, que hoje completa 63 anos. Um beijo grande para você que mora em Piacatu e nos assiste todos os dias. E olha, hoje no programa vamos falar deles, dos nossos cabelinhos que todos os dias nos acompanham, nos dão trabalho. Não é verdade, não é todo dia que eles acordam do jeito que a gente quer. Mas olha, tem muita gente, tem muito vídeo na internet de pessoas que vão se aventurar a fazer algum tratamento químico. Gente, isso não dá certo, fazer tratamento químico dentro de casa. E olha, está assim de vídeo comprovando isso e além de tudo, chega a ser perigoso, viu? E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas a respeito disso. Dá só uma olhada nos vídeos que a gente encontrou. É de chorar ou não é, gente? Ali a gente viu as chapinhas, pelo que eu vi tinha até um, sei lá, parecia um... Cola de queratina. Meu Deus, o que é aquilo? O Alex Santana já está aqui comigo, indignado. E além dessas loucuras, tem muita gente que passa química na cabeça dentro de casa e já chegou a ficar careca. A gente decidiu fazer essa pauta aqui porque muita gente já mandou no meu WhatsApp e também no meu Facebook isso. Mira, me ajuda. Eu passei produto químico na minha casa, principalmente alisante. Não deu certo, meu cabelo ficou elástico, meu cabelo caiu. Eu preciso de ajuda, eu fui no médico, meu cabelo não voltou e eu estou desesperada. Eu já recebi aqui diversas mensagens, nem consigo falar o nome porque muita gente já pediu ajuda. E é por isso que a gente fez o programa de hoje a respeito disso, para te mostrar o quanto é perigoso e o quanto você precisa de ajuda de um profissional. Porque cabelo, gente, é coisa séria. E cabelo não é tudo igual. Então, quer dizer, o que dá certo para a sua amiga, não dá certo para você. Porque o seu cabelo é o seu cabelo, não adianta. E isso é assunto sério mesmo e é assunto para profissional, né Alex? Olha, eu costumo dizer o seguinte. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É que a gente estava tão chocada. É, a gente já estava batendo papo aqui, a gente já se viu antes. Eu estava tão chocado com a imagem. Eu também. A cara da menina, quando ela começou a chorar ali, exatamente. E por incrível que pareça, isso não acontece só fazendo em casa, não. Acontece muitas vezes também com profissionais que não se habilitam o bastante. Tipo assim, gente, a nossa profissão, o cabelo, ele não está ligado só à beleza, à estética. É completamente psicológico. Você pode traumatizar uma pessoa com o cabelo, entendeu? Eu tenho diversos assuntos que acontecem às vezes e às vezes eu, como profissional, eu me ponho a falar assim, eu não vou fazer isso, entendeu? Porque eu sei que a pessoa não tem um histórico que dá conta de fazer aquilo ou às vezes a pessoa está agindo emocionalmente porque, tipo, eu não estou bem, eu briguei com meu marido, eu vou fazer isso. Não é hora. Se você não está bem, não é hora de você fazer uma coisa assim. Mas esses procedimentos feitos em casa, eles têm de dar muito. Você tem que... É composição química, gente. Existe muito estudo, entendeu? Tricologia é um assunto muito, muito forte. É muito... É sério. É sério, entendeu? Para você conhecer a cosmitologia, então, mais sério ainda. Tem produtos que são incompatíveis, completamente incompatíveis um com o outro. E você falou uma coisa que é importantíssima. E agora eu quero falar com você aí de casa, ó, de mulher para mulher. É bem isso que você falou. Acontece qualquer coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer no cabelo. É isso. Quando a mulher separa, então, pode ver, mudou o cabelo, separou. Você falou, não, separou, fulana separou. Outro dia, é um caso... Então, pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Quer mudar? Beleza. Quer radicalizar? Beleza. Mas vai até um profissional. Não vai fazer em casa porque pode acontecer alguma coisa desse tipo. Outro dia apareceu uma cliente para fazer um corte, coisa e tal. Um corte supermodelo. Ela fez o corte, só que aí... Ela estava com problemas mais sérios ainda, que era psicológico mesmo. E ela veio, não, agora eu não... Ela tinha feito um chanel super curtinho de bico, coisa e tal. E ela queria cortar. E... Ai, não, agora eu quero cortar tudo, igual o meu marido, porque ele ficou tirando... Ele tirou sarro do meu bico. Eu falei, olha, você pode ir em outro profissional. Eu não faço. Tá. Eu não vou tirar isso porque isso está te dando toque feminino. E você não vai se sentir mais feminina cortando tudo. Entendi. Entendeu? E ela estava cortando o cabelo para tirar um processo químico que o cabelo dela tinha arrebentado. Ela veio de uma outra história, coisa e tal. Então, assim, não era... Aquele procedimento... Foi o que eu falei, eu conversei com uma pessoa. Falei, olha, você não danificou o seu cabelo, tipo, do dia para a noite. Você veio anos danificando ele. Para você recuperar também vai demorar um certo tempo. Entendeu? Então, é o lance da... Você tem que escolher. Eu quero ser loura. Eu posso ser loura, mas eu quero ser loura em qual tom dá? Qual a espessura do meu cabelo? Eu falo muito, as chapinhas. Você vai comprar hoje os produtos. Aí tem lá uma chapinha que chega a 450 Varenites. Nossa, eu vou comprar essa que é a melhor. Seu cabelo aguenta chegar a essa temperatura? Exatamente. Entendeu? Ela chega a 450 porque tem diversos tipos de cabelo. Tem cabelo fino, cabelo grosso. Assim como a gente vai ver... Vai vir daqui a pouco. Cada espessura de fio, às vezes você vai... Se um profissional pegar um cabelo e colocar em uma temperatura muito alta, ele frita o seu cabelo. E o cabelo desestabiliza. A cliente que tem um cabelo cacheado, por exemplo, se ela fizer uma escova e o cabeleireiro chapar com uma temperatura altíssima o cabelo dela, ele vai ficar espigado. Os cachos não vão voltar até que ele volte a ganhar aquela umidade que ele precisa. Porque às vezes um cabelo cacheado só parece ser mais forte, mas às vezes ele não é. E agora a gente vai fazer... vai ver os casos em que fazer o uso da química em casa pode resultar em graves problemas. Dá só uma olhada. Eu descolori, tá? O meu cabelo. Pode pôr creme, mas eu vou... eu vou mudar pra ver se dá certo. Se vai dar certo, a gente vai descobrir isso agora. Agora... Meu Deus, a tinta tá cinza já. Jesus, será que isso vai dar certo? Tá roxa? Ai, Jesus, e agora? Meu Deus do céu. Bora lá. Deixa eu passar um pouquinho aqui só, né? Pra ver se... se rola. Ou não, e se meu cabelo ficar todo roxo? Meu, tá roxo, gente, tá roxo. Eu tô com medo, né? Porque chegou até agora. Ai, Jesus, seja que Deus quiser. O outro que eu fiz com creme, chumbou. Esse não tá chumbando. Eu não sei se é devido shampoo que demora. Eu não sei o que tá acontecendo, porque... Não tá chumbando. Bom, vocês viram todo o processo que eu fiz. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu já tava com alguns meshes. Mas agora eu vou ficar mais loira. E mamãe vai fazer em mim. Eu não sei o que, ela vai descolorir algumas meshes. O pó descolorante acabou. Porque eu tenho muito cabelo e aí minha mãe vai ter que comprar outro. Enquanto isso eu vou ficar com papéis alumínios na minha cabelo. Primeiro resultado. E eu estou amarela cor de gema. Parece o calma, mas pelo dentro estou chorando. Eu comprei blondo e água oxigenada. E eu passei no cabelo. Aí eu fui lavar. Quando eu acabei de lavar meu cabelo, tinha um pedaço aqui. Tinha outro aqui. Ele tava uma coisa assim, trágica. Eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Olha isso aí como ficou. Olha o meu cabelo como tava lindo. Olha essa cara. Olha esse cabelo. Olha esse corte. Pois é. Agora chora na cama que é quente. Caraca, meu. Ai que dó, né? Algum desses eu já tinha visto até. Que assim, eu falo, gente, é impossível uma pessoa pensar que um laboratório desenvolve, paga caríssimo pra desenvolver um produto. E mesmo vários produtos desenvolvidos. Chega no salão todos os dias. Ns marcas me vendendo. Eu, antes de colocar na cabeça do meu cliente, pra saber se dá o resultado prometido, eu ainda faço vários testes internos. Então. De durabilidade, de fixação, de resultado de cor. E o medo, né? E tem produtos já aprovados que dão errado. Imagina esses que as pessoas tentam fazer em casa, gente. Isso vai dar merda. Ai, ai, ai. Vamos ali que eu quero saber os tipos de cabelo. Você sabe qual é o tipo do seu cabelo? Eu vou aprender o meu. Tipo 1. O meu tipo é... Laranja. É. O seu tipo tá mais pro 1C. 1C? É. Que é um fio grosso. Ah, é um grosso. É mais pela espessura de fios. É mais pela espessura e não pela... Não pela... Só a angulação. Que muitas vezes esse cabelo responde melhor. É aquele cabelo... O seu cabelo é um cabelo que se cortado em camadas, por exemplo, ele vai super responder. Você escovar, ele vai parar. Vai mostrar os desenhos. Já um cabelo mais fino, tipo 1A, ele vai ficar mais leve, vai ficar tipo... Ele vai pra lá, mas volta pra cá rapidinho. Mais murchinho. E é um cabelo normalmente muito fácil de clarear o cabelo A1. Vamos dizer assim que o 1 seria o liso e o A seria a grossura. É, mais ou menos no tipo de liso. Na verdade, ambos estamos falando de cabelo liso. Ambos estamos falando de cabelo liso. Certo. Mas mais nessa questão, além do liso necessariamente, da espessura também. Entendi. E todos os cabelos, mesmo ondulado, mesmo crespo total, ele também tem diversos tipos de espessura. Entendeu? Que é o que mais vale na questão. Por exemplo, um cabelo igual o seu, ele responde até um tom de altura. Eu não vou conseguir chegar um louro mega platinado. Ah, mas eu gosto de um louro frio. Eu não gosto de dourados, entendeu? Beleza. Então, tem a neutralização do fundo de clareamento que você chegou. Mas não que você vai ficar com... Você nasceu assim, tu quer ficar assim, meu amor. Não vou ficar platinada, então? Vai ficar uma bucha, entendeu? Puxa vida, queria tanto. Não, mas não mesmo, hein? Brincadeira, brincadeira. É alma de morena. Já vou ficar morena de novo, logo, logo. Morena iluminada. Ok, tipo 1, visto. Tipo 2, já é mais o ondulado, então. É isso. É um cabelo... Aham, mas nas mesmas intensidades. Tipo assim, um cabelo muito fininho, que é aquele ondulado, que tipo, quase igual o meu. Meu cabelo, quem olha, acha que eu tenho um monte de cabelo, mas isso aqui tudo é truque de cosmético. Tá. Aqui tem 50 quilos de mousse por dentro. Seu cabelo é fino? É fino e muito pouco. Aham. Quem olha no vídeo, acha que eu tenho um monte de cabelo, mas não tem nada. Tá. Se alguém me ver na rua de cabelo molhado, eu acho que parece um pulo do saindo. Não. Tá. E o 2, no caso, é um cabelo já médio. O teu é esse? O meu cabelo é esse. É o 2A. É, que ele é bem fininho e aqui, no caso, já é um cabelo mais grosso, entendeu? Um cabelo mais... Mais volumoso. E assim como a gente pode perceber, até nos fundos de clareamento de cada uma, ela, o 2C, ele já puxa um pouco mais pro douradão mesmo, pro acobreado, entendeu? E ela tem noção de que esse cabelo vai ficar bem também nessa espessura e nesse tom da pele dela. Ficou show, né? E aí, as brasileiras, vamos dizer assim, as tates lindas da vida, tipo 3, é o cacheado. Então, aqui seria um cacheado mais fino? Mais fino. Não, que é a... 3A. Um cacheado, um cabelo de cacheado, porém, de um fio de espessura média e um cabelo, apesar, gente, parecer que é um cabelo super forte, os cabelos afros mesmo, a gente tem o próximo, eles não tem nada de resistência. É um dos cabelos mais fracos que tem, entendeu? E no nosso caso, deste daqui, ó, no nosso caso, o 3B e o 3A, dependendo do nível de descoloração, a gente perde o nosso cacho. Você tá brincando? O cabelo fica espigado, fica liso. Ah, por isso, então, eu já vi, eu já vi cabelo assim. O cacho perde a fórmula dele, porque você quebra as camadas cestinas, o componente dentro do cabelo, que é o que causa a ondulação. Entendi. Então, quer dizer que, às vezes, a gente vê um cabelo assim e, no caso da chapinha que você disse, ah, não, dá pra colocar uma chapinha bem quente, porque ela tem um cabelo afro, ela tem um cabelão, um volume. Então, é por isso que há muito engano. Sim, a chapinha, eu vou ver, primeiramente, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu for colocar na temperatura da chapinha, primeiro, qual a espessura do meu fio? Ele é fino, médio ou grosso? Aí, já veio. Segundo ponto, eu posso ter um cabelo super grosso, mas, porém, ele é tratado quimicamente, ele já é descolorido e tudo mais. Eu não posso colocar uma temperatura muito alta, porque a descoloração fragilizou o meu cabelo. Ele poderia ser frágil, porque ele é fino, ou ele poderia, ele pode ser frágil, mesmo sendo grosso, mas ele está fragilizado de tanto processo químico. Mas aí, o que que acontece? A gente acaba fazendo um processo químico, descolore, aí o cabelo espiga, aí a gente usa mais secador e a gente usa mais chapinha. Que vai espigar cada vez mais. E aí, como é que a gente foge desse processo danoso? Usando produtos humectantes, tudo que for a base de óleos, pra devolver essa umidade, porque a descoloração, o excesso de calor, faz com que o seu cabelo perca a umidade. É isso que deixa o nosso cabelo com aquele aspecto que nenhuma mulher gosta, que é o aspecto espigado. Certo. Somente hidratando você vai, na verdade é uma junção de hidratação com reconstrução. Existe muita diferença de produtos que reconstroem e produtos que hidratam. Você tem que estar bem atento a saber, não é porque, tipo, a queratina é pra todo mundo. Não, às vezes seu cabelo não está precisando de queratina. Então, essa análise é feita normalmente por um profissional, entendeu? Então, saber fazer uma boa análise do fio de cabelo, fazer uma boa análise do seu cabelo em si, conhecer melhor em que estado está ele. Hoje tem algumas marcas que trabalham até com aplicativos de celular para profissional, pra que nem o próprio profissional distraia e faça alguma coisa de errado. Então, quer dizer que a química, ela mexe nessa estrutura natural do cabelo? Total, total, total. Eu já tive processos de clientes de cabelo cacheado que foram fazer, tipo, descoloração e o cabelo perdeu o cacho, entendeu? Mas o pior é que não perdeu o total, perdeu alguns. Aonde era cacho, fica liso, entendeu? Aquela coisa assim. E aí, o que eu faço? Tipo, meu, não tem o que você fazer, já foi. E ainda tem o tipo 4, que é o mais crespo ainda. Que é o cabelo que eu mais gosto. Ah, tô vendo, tô vendo. Você tá tentando, você tá tentando. É, eu falo que eu não nasci negro só. Eu só não, veio a melanina, o resto veio tudo. O A, o B e o C também. Que também é na mesma estrutura. Esse cabelo, gente, todo mundo olha e acha que é um cabelo, nossa, esse cabelo é super forte, é um aço. É aquele que a gente põe a mão e é a coisa mais macia do mundo, né? E é o cabelo mais frágil de todos, entendeu? Olha isso. E é o cabelo que as pessoas mais jogam a produtos fortes, como a guanidina, entendeu? Tio agroculato de amônia, vem e joga, faz combinação de um com o outro que não era pra ser. E aí é onde você, normalmente, você vê essas pessoas que não assumem esses cabelos, né? É muito mais fácil, muito mais bonito assumir. Eu acho que a verdadeira beleza está em você enxergar você como um todo. Se adaptar àquilo. Pô, mas eu não me sinto bem de cabelo crespo. Beleza, então tenha uma noção que você, pra cuidar dele, você vai ter que fazer isso certinho. Muito bem. E aqui tá o que a gente mostrou agora. Aham. Desde o 1 até o 4. Você pode ver que no caso desse daqui, ó, tá vendo essas voltinhas muito seguidas uma da outra? É onde o cabelo quebra. Entendi. Por isso que ele é um cabelo tão frágil. Este cabelo, pra um arreialinhamento e tudo mais, é um cabelo menos fácil de quebrar. O elástico que a gente prende o cabelo, numa descoloração, se a pessoa prender sempre no mesmo lugar, é ali que ele quebra. Tá. Entendeu? Então, sempre que você também for prender o seu cabelo, prenda ele em diferentes alturas. Prende aqui, prende aqui, prende aqui, entendeu? Pra não marcar. Pra não marcar. Não, ele vai fazer uma escova também, mais difícil, né? Isso. Essa marca, a voltinha em excesso dele é onde normalmente o cabelo quebra. Agora, só que o nosso cabelo, no caso, quem tem o cabelo assim, já nasce da raiz com uma voltinha. Tá. Aí ele quebra na emenda. Entendi. Legal, né, gente? Aprendendo, vivendo e aprendendo. A gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já pra responder a sua pergunta, que o WhatsApp aqui tá bombando. A gente já volta, hein, rapidinho. E hoje o SBT e você está falando sobre os cuidados com os cabelos. E você de casa, se você já alisou, que é outra coisa que tem que tomar muito cuidado, já utilizou o Formol, nós conversamos com o dermatologista João Roberto Antônio. Muito obrigada, um grande abraço pra você. E ele deu grandes dicas pra gente, olha só. Quando nós falamos em alisamento, nós falamos mais em pessoas que têm os cabelos crespos ou cabelos mais ondulados do que propriamente quem tem cabelo liso. Então, normalmente, as pessoas que têm o cabelo crespo, elas procuram fazer um tipo de alisamento natural, vamos dizer, naturalmente, simplesmente pelo penteado. Fazem um penteado de um modo tal que forma um coque ou um rabo aqui atrás, no qual traciona com muita atenção os fios de cabelo. Com isso, ocorre nessa região frontal, principalmente, um repuxamento dos cabelos que enfraquece as raízes. O que nós temos observado com frequência é o uso de produtos químicos para o alisamento do cabelo. E dentro desses produtos químicos, eu chamo muito a atenção para aqueles que contêm Formol. Ocorre que, muitas vezes, em determinados salões de beleza ou mesmo cabeleireiros, utilizam formulações próprias. E nessas formulações próprias, eles aumentam a concentração do Formol. E isso é muito fácil de identificar, porque o cheiro do Formol é muito fácil de ser identificado, porque ele é muito inalável. Então, com isso, conforme vai se aplicando, vai se sentindo exatamente esse cheiro. Aí, então, é que ocorrem os problemas provocados pelo Formol em uma concentração maior. Ele pode alisar os cabelos de uma maneira mais eficiente, porém, pode irritar o couro cabeludo. Desde uma irritação por uma reação alérgica, ou desde uma irritação por irritante primário, levando até, muitas vezes, queimaduras locais. E nós já atendemos pacientes com esse tipo de problema. O outro aspecto que chama atenção é a inalação do Formol. Quer dizer, como ele está naquele ambiente em que a pessoa está respirando aquele ar, esse ar pode penetrar nas narinas e provocar irritação nasal e até irritações pulmonares. E também irritação ocular, porque os olhos são muito sensíveis ao Formol. E nós chamamos atenção, não somente para a pessoa que vai a um profissional para fazer um alisamento e no qual utiliza esse tipo de produto, mas também para o próprio profissional. Porque esse profissional, que está fazendo várias vezes por dia e várias vezes por semana, por mês, etc., Com o passar do tempo, ele pode ter agravamentos da sua condição de saúde. E até, inclusive, o Formol, ele foi proibido em altas concentrações por ter um potencial cancerígeno também. É, tem que tomar cuidado mesmo, né? Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. E olha, como o SBT e você está aberto, o SBT está aqui e você está aí, seu WhatsApp já chegou aqui para mim e eu vou tirar sua dúvida agora. Mira, a pergunta é, por que os homens estão ligados no SBT e você? Por que para nós homens não existem muitas tinturas para os cabelos? Eu também acho, vamos levantar essa bandeira. Não existem tantas tinturas assim como para as mulheres, né? Específicos para os cabelos grisalhos. E se existe algum problema dos homens usarem as tinturas das mulheres? É o Léo Coelho, Leonísio para os íntimos, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Obrigada, viu, Léo? Então, é... Mira, não tem um desenvolvimento... Léo, né? Isso. Léo, não tem uma tinta específica para a mulher ou para o homem. Existem algumas linhas que já trabalham com produtos específicos para homens, tá? Não vou dizer nomes, assim, depois você pega, manda um WhatsApp que a gente encaminha para vocês, fica fácil. Mas, assim, qual que é a diferença da tintura de mulher e tintura de homem? São os tons neutros, neutros, naturais. Naturais com total naturalidade. E, normalmente, é usado uma oxidação, um Ox, né? Uma oxigenada, de um volume mais baixo do que o que a mulher usa. Então, assim, quando você vai a um profissional fazer, a gente, normalmente, eu vou esfriar essa coloração. Por quê? O que fica feio num homem é quando ele pinta o cabelo... Desculpa se você pinta aí, eu não tenho nada contra, tá? Mas, ele pinta o cabelo com a tinta da mulher e a mulher tem um... Ele tem um fundo de clareamento diferente do fundo dela, que ele não conhece, porque ele passou em casa mesmo. Tá. E o cabelo dele fica meio a caju depois, quando sai no sol. Fica artificial. Fica artificial. E tem como isso ficar natural, entendeu? Tem vários produtos que façam... As colorações hoje de marcas feitas especificamente para os homens são colorações de fundos neutros e fundos frios, só. Para não refletir esse vermelho quando sai no sol. Tá, então ele tem que realmente procurar uma tintura... Profissional. Profissional, masculina. Tem várias... Não, 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 não necessariamente masculina. É um cabeleireiro que saiba falar para ele qual é a tinta fria. Vamos supor que o cabelo dele seja, tipo, na altura do meu, que é na altura de 5. Meu cabelo é 5, castanho claro, entendeu? Apesar de todo mundo olhar para mim e achar que eu sou louro natural, mas meu cabelo é castanho claro e hoje está castanho claro grisalho, né? Eu tenho que usar 5, não 5 puro, porque 5 puro, o fundo de clareamento de 5 é laranja, entendeu? É um vermelho avermelhado, um laranja meio avermelhado. Então vai refletir no sol. Vai refletir no sol. Eu tenho que colocar 5.1 junto, aí o 1, que é o azul, neutraliza esse tom avermelhado e fica natural. Eu pinto a minha barba, minha barba é pintada, não é natural, entendeu? Isso aqui tudo é pintado, porque eu tenho muitos fios brancos. E fica bem natural. Então eu pinto ela todinha e quem olha, jura que não. Agora, se você, tipo, me ver sem a barba, quem já, quem está no meu Facebook e assim, o pessoal direto me vê e fala, Nossa, mas você está com a barba mais marcante. E tem vários artistas hoje que pintam, tipo o Gustavo Lima mesmo. A barba do Gustavo Lima é toda feita esfumada, é com tinta aquilo. Ele não tem pelo, ele tem falha de pelo. É que os homens precisam se acostumar a fazer como as mulheres. Hoje, muito. Ir ao salão sempre para fazer a tintura. Vamos ali, tem mais perguntas, quer ver? Não é? Não tem que fazer isso? Tem que começar. Hoje os homens estão bem mais vaidosos do que já era, tá? Graças a Deus, assim, eles estão preocupados. E tem a questão, tipo, normalmente as linhas que desenvolvem produtos masculinos procuram produtos que sejam práticos. Essa é a verdade. Porque o homem, apesar dele querer estar começando, ele quer praticidade. Um homem não aguenta ficar três, passando três, quatro tipos de creme. Então, normalmente é um shampoo que já faz tudo. Mas na hora que você for para o salão e o cabeleireiro já se acostumar com o seu cabelo, também vai ser prático. É, não. Você vai lá, vai fazer, já vai saber a coisa que você usa. Eu, normalmente, quando eu faço, eu já dou a dica do cliente e falo assim, Olha, quando você não precisa ver a mim, mas não use outra coisa para que dê errado. É. Entendeu? Então, passa a receitinha de boa, entendeu? Pronto. Não precisa. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Léo. Aqui, a Júlia de Aracatuba. Júlia, linda. Olha, de batom vermelho. Beijo, Júlia. Pergunta dela. Eu tenho o cabelo cacheado e queria pintar de azul claro, mas meu cabelo é castanho escuro e eu nunca o pintei. Natural, hein? Se eu pintar, tira o cacho. E para ficar azul, vou ter que descolorir? Ai, ai, ai. Ela mandou a foto. E aí, hein? Que você responde para a Júlia. Júlia, infelizmente, para chegar no azul, você tem que descolorir e não é pouco. Tem que descolorir para caramba. Vai descolorir muito ele. E aí, tem como descolorir e não perder o cacho? Tem. O meu cabelo, ele é descolorido. Algumas mechas são brancas para misturar com grisalho. Só que aí tem que ser feito necessariamente por um profissional com alguns produtos para proteger essa cor, para que não entre na estrutura. Porque acontece aquilo que eu contei. Se você jogar um descolorante com a X forte, o cabelo vai perder, vai provocar um desligamento nas camadas e esse cabelo não vai ficar nem liso. Ele vai ficar esticado, espigado. Aí é só tesoura. Ai, que dó. E não usa mais mechinha, né? Fica feio hoje em dia. Não tem mais. Olha aí, mais um homem. Gustavo de Catanduva. Obrigada pela participação, Gustavo. Ele quer saber, como faço para deixar o cabelo liso sem produto nenhum? Bom, o Gustavo está com o cabelo bem curtinho aí, né? Ele é muito crespo. É bem crespo. Ele é o tipo o 4, né? O nível 4. É o nível 4. De certo, ele quer deixar crescer e liso. Gustavo. E aí? Tem jeito? Olha. Ou a gente fala para o Gustavo assumir o Black Power e mandar uma foto bem bonita para a gente? Olha, Gustavo, não vai ser nessa vida, tá? Só vou te dizer isso. Não vai ser nessa, cara. Porque liso natural, sem produto, se você nasceu crespo, não tem nenhuma coisa que você vai fazer. Não tem nenhuma receita caseira, entendeu? É química. E se alguém falar para você, ah, esse alisamento não tem química. Não tem como, gente. Mentira. Entendeu? É só você fazer uma continha que não tem como você alisar um cabelo sem uma química. É. Entendeu? O produto tem que mudar a estrutura do meu fio de dentro para fora. Tem, sim, alguns alisamentos hoje, algumas escovas ácidas, tipo selante. Eu falo escovas ácidas, gente, porque depende, por exemplo, tem escovas que são combinações de aminoácidos, que também acidificam o cabelo e você consegue, flexionando com a escova, trazer para uma nova estrutura. Livre de formol e coisa assim, mas às vezes também não tem formol, mas tem carbocisteína, que quando, dependendo da temperatura do cabelo, o cabelo vai ficar marrom. Dependendo da temperatura da chapa, o cabelo vai mudar a cor. Então, tem que ser feito esse tipo de procedimento só com profissional e bom, pelo amor de Deus. Mas, Gustavo, para tudo, ó. Você tem o cabelo cheio. Não, olha a cor do olho do Gustavo. A cor do olho, olho verde, cabelo cheio. Gustavo, você tem tudo para ter um black lindo. Cara. Se assuma esse black maravilhoso. Eu até mesmo faria um esfumado de lateral nele. Não é? É um corte da hora. Um corte legal já dá tudo, mas está muito mais legal. É, às vezes é isso. Às vezes é o corte, Gustavo, que você não está gostando. Às vezes começa a crescer, fica meio zoado, você não está gostando. É, porque na verdade ele está cortando arredondado. É, é. Depois você faz um corte bacana e tal, e você vai tentar se assumir aí de uma outra maneira. Porque como é que você vai alisar, Gustavo? Não tem jeito. Você vai fazer chapinha, né, Gustavo? Todo dia, não vai rolar, né? Você vai sofrer. Muito bem. Próximo bloco tem muito mais. Está gostando do programa? Manda um WhatsApp para a gente aí, ok? Um beijinho, a gente já volta. É uma pequena pausa. E olha só, o querido dermatologista João Roberto Antônio falou com a gente também sobre os cuidados necessários caso a pessoa decida fazer um procedimento em casa. Veja só. Quem optar para fazer o procedimento em casa deve estar atenta a todos os cuidados que eu já comentei. Primeiro, a utilização de produtos que sejam de boa qualidade e que tenham na sua composição a liberação pela Anvisa, ou seja, dentro da legislação que se manda hoje. E ao fazer esse tipo de procedimento em casa, é muito importante que ela leia as instruções de como fazer e de quanto em quanto tempo pode ser feito. E também, principalmente, ver as indicações, as contraindicações e os efeitos adversos que podem ter o uso desse produto se ela optar por fazer por conta própria. Quanto à idade em si, veja, claro que crianças devem se evitar fazer isso, obviamente. Mas a partir da fase adulta, em qualquer idade pode ser feito, desde que se observem esses cuidados que nós estamos falando. Entendeu? Agora, evitar em crianças, mulheres grávidas também têm que evitar, porque alguns produtos podem interferir. Então, sempre ela deve perguntar ao médico, ginecologista que acompanha, ou ao próprio dermatologista, ou então, simplesmente, ela ler a respeito do produto nas contraindicações e nas reações adversas que eles podem provocar. Muito bem. E agora tem algumas perguntas aqui a respeito de progressiva. Veja só, duas perguntas em uma, Alex, pra você. Olá, boa tarde, Mira. Gostaria de saber o que faço com o meu cabelo, que está caindo muito, por conta de uma progressiva que fiz, onde a cabeleireira fez três vezes em seguida no meu cabelo e agora está caindo. O que faço? Essa é a pergunta 1. O meu cabelo é crespo e o nome dela é a Daiane, de Presidente Epitácio. Um beijo pra você, Daiane, sua louca. Brincadeira. Gostaria de saber, se eu fizer uma progressiva, pergunta 2, e ela não alisa o meu cabelo, e não alisar o meu cabelo, eu posso fazer outra em seguida? É a Rafaela de Arassatuba. Beijo pra você, Rafaela. E aí? Bom, a própria pergunta anterior já respondeu a segunda. Faz e o seu cabelo vai cair. Infelizmente, vai. Como é que funciona? Por que ela fez três vezes a cabeleireira da Daiane? Daiane. Ai, Daiane! Louca, 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 gente. Não tem como. Porque ela fez a primeira, viu que não alisou, ela fez de novo. Não alisou, não vai funcionar, Mira. É assim, mesmo, a gente tem que ter no mínimo um prazo de dois a três meses. Você tem que entender como que funciona uma progressiva. É mesmo? Dois a três meses? Sem fazer, hidratando esse cabelo nesse meio tempo. As pessoas têm ainda a intenção de que selante, progressiva, plástica, esses produtos alisam o cabelo muito pelo contrário. Alisam não, dão saúde ao cabelo muito pelo contrário. Você, o cabelo, vai ficar sem comer nada, sem receber nenhum tipo de nutrientes. Como que funciona um formol num cabelo? Vou dar uma explicação bem fácil. Sabe aquela caixinha de leite que você... Leite? Caixinha de leite? É. Por que que ele não molha o papel? É de papelão. E por que que não molha? Dentro dela, aquilo é formol. Aquilo lá dentro é formol. O formol, quando ele entra numa fonte de calor, ele cria uma sensação de um plástico. Ele plastifica o cabelo. Só que, como você... Se você abrir uma caixinha de leite daquela e jogar no sol, na chuva, ela não vai se desfazer por inteira, de uma vez só. Sim. Então, se alguém falou pra você, aí daqui dois meses a progressiva vai sair do seu cabelo. Não sai. Nunca mais ela vai sair, a não ser que você vai cortando o seu cabelo. Você tá brincando. Ela vai... Se um cabeleireiro abre qualquer químico a falar isso, não sai, gente. Não sai. Ela vai saindo aos poucos. Ela solta em diversos pontos. Por isso que as pessoas, às vezes, falam assim, ai, mas meu cabelo tá ficando ressecado, eu vou fazer de novo. Seu cabelo precisa de hidratação. Ele não precisa de alisar de novo. E por que que ela fez e não alisou? Não é feito pra alisar. Tá. Se você faz uma progressiva e ela deixa o seu cabelo 100% liso, ele tá morto. Você não usa uma roupa... Eu não pego essa camisa, eu não peguei ela do guarda-roupa e vesti. Eu tenho que passar ela. Eu tenho que ter uma fonte de calor. Ela é feita pra quê? Então, só pra tirar o volume... Ela é pra facilitar. Ela é pra facilitar. A ideia, quando ativa com o calor, como formol, ele é ativado pelo calor. Quando eu ativo ela com o calor, ela facilita a minha escovação. Certo. É isso. Eu nunca vou prometer pra uma cliente se o cabelo vai ficar 100% liso. Se ficar 100% liso, tá num produto muito forte, tá num nível que não é autorizado pelo Anvisa. Você entendeu? Ah, mas fez e meu cabelo... Ah, é um cabelo que é poroso. A minha amiga tem um cabelo loiro e o cabelo dela ficou 100%... Lógico, o cabelo dela tá muito mais poroso, vai absorver muito mais. Às vezes um cabelo que é natural não absorve com tanta facilidade. E se fez e não respondeu aquilo, meu, não tenta de novo. Tem que dar um intervalo. Tem um intervalo pra fazer isso. Não adianta você fazer uma, duas, três vezes que vai cair o cabelo. Não existe milagre. Não. E sobre o processo que o seu cabelo tá caindo, hidrate ele o máximo que você conseguir. Procure produtos a base de óleo. Óleos de coco... Ah, eu quero te perguntar disso depois. Não necessariamente o óleo de coco, apesar do óleo de coco fazer muito bem, mas ele tem que tomar cuidado porque você não pode sair com ele ao sol. Então tem que ter esse cuidado, porque o óleo de coco exposto ao sol também vai queimar a cor do meu cabelo. Qualquer tipo de óleo, reparador de pontas, vai queimar o meu cabelo. Posso dormir com o óleo de coco no meu cabelo? Nas pontas. E não é emplastar o óleo de coco. Outro dia apareceu uma cliente no salão e ela tava falando, o que que é isso, né? Ela falou assim, ah, é óleo de coco. Falei, amor, mas é uma gotinha, é tipo um reparador. É só pra selar, é pra devolver a umidade. E sim, a sua alimentação ajuda pra caramba. Tomar muita água é muito bom pro cabelo, entendeu? Isso muda muito o seu cabelo, a sua unha, toda a parte sua de queratina. Alimentos ricos em colágenos, entendeu? Vitamina E. Óleo de abacate, por exemplo, tipo, eu não vou necessariamente comprar um óleo de abacate e passar no meu cabelo, não vai funcionar. Aquele óleo de abacate, a não ser que ele tenha sido extraído, frio, que não tem, a gente não encontra pra vender nas lojas, ele não vai funcionar, entendeu? Entendeu? Então são produtos que tenha na sua composição esse tipo de produto. Muito bem. É alimentação, é uma vida saudável, você vai refletir. Vamos lá pro telão? Bora lá. Mais perguntas? Muito bem, pode arrumar aí o microfone, pode pôr no bolso, não tem problema. Mais homens, olha só, né? Os homens estão vaidosos hoje assistindo o SBT e você. É o Adilson Xavier aqui de Rio Preto, um abraço pra você, Adilson. Ele quer saber se existe uma opção para agrisalhar os cabelos pretos em homem. Ele quer ficar grisalho, é isso? Olha! Ele quer ficar grisalho. Adilson, tempo. Tempo não, tô brincando. Eu tenho até mesmo no meu Instagram, eu tenho feito alguns modelos, entendeu? E tá se usando muito isso na Europa, homens pintaram o cabelo, pintaram a barba, entendeu? No Brasil a nossa coloração ainda não tá tão boa, desenvolvida pra chegar a um grisalho tão perfeito. Só que tem que descolorir, neutralizar, não é uma coisa legal, tá? Então, só pra você entender, não vai ficar legal, assim, você vai ter que descolorir o cabelo. É uma vida, você vira escravo do seu próprio cabelo, entendeu? Se você passar um gel, o cabelo amarelo, na hora, entendeu? Mas vai se esperar, né? A idade chega lá, ó. Vai ter bastante tempo, eu entrei na terceira idade agora e tô todo grisalho aqui, ó, entendeu? Tô todo... Eu já tenho isso faz tempo também, fica tranquilo, fica tranquilo. O Claudinei, de Núbia Paulista, um abraço pra você, Claudinei. Ele nem mandou pergunta, ele tá falando que tá chovendo na horta do Claudinei. Parabéns, Claudinei, os cabelos grisalhos fazem sucesso mesmo. Gente, um dos caras que assumiu o cabelo grisalho, que eu acho um dos homens mais lindos da TV hoje, Otaviano Costa, ele é incrível. Acho, tipo, o Celso Portioli tá com os grisalhinhos aparecendo, fica lindo, entendeu? De verdade, a mulherada pira nos homens de cabelo branco. Fica muito legal. Mas, porém, também tem os xampus pra você usar uma vez por semana, uma vez só, senão você fica azul. Que deixa o branco com aquele brilho de branco de celebridade, sabe? Tipo Richard Gere. Olá, Claudinei, olá, Claudinei. E, Claudinei, ó, pode ter certeza que o negócio faz sucesso. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Muito bem, gostei, viu? Gostei de gente que se assume e tá chovendo na horta dele. Nossa, que coisa boa isso, né? Graças ao cabelo grisalho. A filha aí seguiu o conselho da filha. Gente, ó, tem um branquinho aqui, tá? Se alguém quiser ver, ó. Olha lá, ele também, tá, gente? Tá chique demais. E olha, eu tenho um recado especial pra você que gosta, ó, de correr. Já tá o maior comentário aqui na cidade, em toda a região, sobre a Corrida Unimed Night Run, que acontece dia 19 de novembro. Já anota aí, aqui em São José do Rio Preto, os grupos de corrida já estão todos se preparando pra esse mega evento que vai acontecer já, já. Dá uma olhada. Eu descobri com a Corrida que eu tenho capacidade de fazer muita amizade, conheci muitas amigas e eu conheci uma turma de Corrida, assim, que me acolheu muito bem. Eu tenho o antes e o depois da Corrida. Eu sou outra pessoa, completamente diferente do que eu era há seis anos atrás. O percurso dessa Corrida, eu adorei, sabe? Eu acho, assim, é um percurso que a gente ainda não conhece. Eu não fiz esse percurso ainda em nenhuma corrida aqui e eu achei, assim, super tranquilo. Eu acho que vai ser bem bacana. O objetivo inicial era condicionamento físico, perca de peso e interação entre a profissão, que é estressante, e a atividade física do dia a dia mesmo, perder peso e tudo mais. A preparação é um pouquinho diferente, por ser noturna, mas a expectativa é baixar o tempo também das anteriores. Eu, Gustavo, pretendo fazer nos 46 minutos, esses 10 quilômetros. Para a galera estar completando a Corrida, a gente faz um trabalho funcional, voltado para a Corrida. São alguns exercícios funcionais que vão fortalecer a musculatura preparando para a Corrida e também fora o treinamento de Corrida em si. Muito, muito ansioso, porque ficamos sabendo que vai ter várias novidades na Corrida, como DJ, suspenso no ar, túnel de sensações. Então, assim, passaram para a gente que vai ser um evento top, né? Que a cidade de Rio Preto hoje merece isso. Viu só? Está todo mundo animado, né? Então, você que é apaixonado por Corrida, não pode perder essa grande oportunidade. Aproveita, porque a Corrida Unimed será o maior sucesso. Você pode, sim, fazer a sua inscrição. É dia 19 de novembro, a partir das 7 horas da manhã acontece esse baita evento. Corridaunimedriopreto.com.br Você pode fazer a sua inscrição. Será um percurso de 5 e 10 quilômetros. O evento inicia às 7 horas da manhã, como eu te falei. Vai contar com o Espaço Food Park, Espaço Saúde. Tem também todo o cuidado da Unimed para você, Espaço Kids. A Corrida Noturna, que será o maior sucesso com essa estrutura, só a Unimed Rio Preto, né? Então, já te falei, faz a sua inscrição pelo site. Corridaunimedriopreto.com.br E a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. E preste atenção, você que está assistindo o SBT e você. Sabia que grandes oportunidades estão a todos os momentos na nossa frente, né? Então, a gente tem que aproveitar. E a hora é agora e junto com a Uniplan. Porque só na Uniplan você encontra tudo o que você precisa para o seu futuro. Educação de alta qualidade, professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa e tudo isso por um preço que cabe no seu orçamento. Mensalidades de apenas R$ 169. Então, para tudo o que você está fazendo e compare. A melhor é a Uniplan. Tem uma relação custo-benefício excelente para você. Então, não se preocupe. Porque na Uniplan, pagando mensalidades de apenas R$ 169, você conclui o seu curso superior sem dívidas. Então, faça parte desse grande grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Não fique para trás e se junte a um time de vencedores. Acesse agora, aquivocêpode.com.br Ou ligue 0800 725 0045. 0800 725 0045. E se inscreva grátis na Uniplan. Vá para a Uniplan. Aqui você também pode. Aproveita. E olha, quero te mostrar aqui o meu colar maravilhoso. A minha mão lindíssima com esse anel, com essa pulseira aqui. Gostou? Semi-joias Fernanda Mazieiro. Pode entrar nas redes sociais. Você vai achar peças belíssimas. Todas com garantia. Eles entregam em todo o Brasil. E todos os dias eles estão presentes aqui comigo, viu? Então, todo dia se você olhar em um anel bonito, um colar bonito, uma pulseira bonita, você pode contar com Fernanda Mazieiro Semi-joias. Gostou? Então, aproveita e entra lá que você vai amar. As peças são lindas. Querido, a gente tem aqui mais de 400 mensagens. Você tem trabalho para a semana inteira aí para responder a galera agora, viu? Vamos sim. A gente vai dar atenção a todo mundo lá pelo Facebook. Legal. Eu vou passar as perguntas para você. O programa deveria ser de 3 horas para conseguir responder. Nossa, acho que a gente ia vir mais. Ia vir mais, tá? Então, você que não conseguiu, a gente não conseguiu responder todo mundo aqui ao vivo, mas depois eu vou encaminhar as perguntas para o Alex. E ele responde através do Facebook, através do WhatsApp para você, tá bom? Alex, obrigada mais uma vez, meu querido. Obrigado eu pelo convite. Parabéns. Eu adoro falar da minha profissão. Eu sei. Adoro falar desse trabalho que eu acho que cada vez mais as pessoas têm que entender que isso é um trabalho profissional. Isso aí. Então, gente, eu sei que às vezes tem algumas coisas que a gente queira fazer em casa, mas o mínimo que você tem que fazer, leia lá o verso, vê se seu cabelo está compatível. Procura, liga para um profissional, tem um profissional amigo, sempre que vai te ajudar. Com certeza. Se você não tem esse, eu sou ele, tá? É isso aí. Você de casa se cuide sempre. É isso só que a gente quer. Claro que é aquele jeitinho que a gente faz, a gente conhece o nosso cabelo, a gente sabe. Mas o que eu não quero é que você se arrisque, ok? Pintou qualquer dúvida? Não faça. Não faça. Não se arrisque. Não faça isso com o seu cabelo, que ele é muito importante, ok? Depois, ó, chorar não adianta. Não é verdade? Então fica com Deus, se cuide sempre. Amanhã tem mais SBT e você. A partir do meio dia eu tô aqui, ó, sentadinha te esperando, tá bom? Um beijo grande. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti